Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de The Witcher 3 Wild Hunt A DLC Hearts of Stone E vamos entregar aqui e falar com o empregado do Ogre Onde a gente pode encontrar com ele, mas antes de mais nada vamos dar um upgrade no nosso personagem aqui Tem um pontinho Despedaçar e romper a armadura Pegar esse despedaçar Já era Vamos lá Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui desse cara A gente já tá no finalzinho da DLC Eu dou o seu Dois copos E rápido com isso Por favor, senhor Seja educado Então eu levanto a cabeça E como era esperado Ele bebeu meio barril em um gole Geraldo Aqui Ei, cachinhos brancos Você parece ser do tipo que sabe beber Obrigado, mas fica pra próxima Ei, não me faça implorar Eu pago O cara parou o tempo Olha O bichinho feio Olha Rapaz Os caras tem uns nariz de batatão Exibido Claro que sou Você não seria Tempo é um brinquedo maravilhoso E um grande tempero para usar em pão de mel Então você estava ouvindo Claro Ocasionalmente eu acho manipulação do tempo irresistível Controla-lo oferece tantas oportunidades deliciosas Como temperar a sopa de alguns indivíduos indesejáveis com coisas apavorantes Caraca Você controla o tempo ou isso é só um truque? Você realmente controla o tempo ou isso é só um truque? Que diferença isso faz? Muita Hum Digamos que o tempo sempre me fascinou Então eu me ensinei como usá-lo melhor De todas as coisas, por que o tempo? Seroth, existem quatro dimensões Comprimento, largura, altura e tempo Pelo que você queria que eu me apaixonasse? Largura? Ora, vamos Hum E causa confusões É muito nobre Não, é o primeiro E joga eles em um mundo de dor Não, eu não Isso são os desejos mal formulados deles Eu não trapacei Eu dou às pessoas o que querem Nada mais Eles frequentemente querem coisas indignas Isso é totalmente culpa da natureza podre delas Você não é humano, isso é claro Então o que é? Um demônio? Um din? Você quer realmente saber? Sim Não, Gerald, não quer Dessa vez eu vou te poupar E não realizarei seu desejo Todos que aprenderam meu verdadeiro nome Agora estão mortos Ou tiveram um destino pior E ainda assim Eu preciso de você Beleza Então, a que devo o prazer? Eu queria dar os parabéns Você se absorveu esplendidamente com o All Gap Na verdade, quase satisfez o seu débito Eu deveria cumprir os três desejos dele Fiz isso É aqui que você remove a marca Pois estamos quites Quase Para cumprir os termos do contrato até o fim Você deve fazer mais uma coisa Atrair Oguerd para o templo de Lilvani Nós nunca falamos disso Ah, falamos? Como um homem do mundo Você deveria saber que cada contrato tem uma pegadinha ou outra Letras pequenas que ainda assim mudam o significado do pacto Isso se aplica a contratos orais também Lembra-se que eu disse e cito Acredito, porém, que tudo acabará bem E quando acabar Nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta Fim da citação Hum, sim Me lembro Complete a sua parte do acordo e removerei a marca Esta foi a última vez que você me interrompeu enquanto eu falava Mas que diabo Por que tem uma mosca na sopa Estava esperando, tentando achar você Não te vi entrar Como chegou aqui Sou rato Sou um bruxo Velocidade sobre-humana é uma das minhas qualidades Você jogou a mosca na minha sopa? Não Agora escute bem Fale para seu Ataman vir me encontrar no templo de Lilvani É ao sul daqui A entrada é em uma caverna Que alvoroço é esse? Templo de Lilvani Entendeu? Sim, entendi Pare aí A sua amiga A médica Esteve aqui Pediu para procurar por ela Obrigado O maluco enfiou uma colher de pau no zóio do maluco, véi Os valores se baseiam em três pilares Comida, bebida e diversão Totalmente bêbado Será que desmaiou? É, desmaiou Tem uma colher enfiada no olho e desmaiou Opcional Fale com a Shani na casa dela Ou encontre-se com o Ogre Vamos falar com a Shani Na casa dela Obviamente O maluco é ruim mesmo, né? Caraca Enfiou a colher de pau no zóio do cara, véi Shani Ah, Geralt Ainda bem que está aqui Eeeh É uma coisa errada Estou partindo, Geralt O Leste me chama Eu vou para Caedwen Nunca disse que ia se mudar Nem mostrou intenção também Eu não sabia que iria Descobri essa manhã Soldados bateram a porta Falaram que Redania precisa de mim novamente Não podia negar Simplesmente dizer não Ah, talvez eu pudesse Mas eu não queria Tratar os feridos Esse é meu chamado Não há lugar que precise mais de mim Do que o fronte Eeeh E agora Não vai Não vai Fique aqui comigo Não podia reconsiderar E ficar Para que, Geralt Casamento O tempo que passamos juntos Foi agradável Mas você tem sua vida E eu tenho a minha Nós Isso não faz sentido a longo prazo Você sabe tão bem quanto eu Bem Só cuide-se Tá bom? Você também, Geralt Ué Legendou uma coisa Falou nada Abandonei os livros rapidamente Decidi que se for aprender a verdade É melhor encontrar alguém Que conheça ele Então Encontrou alguém? Acabou que não precisei procurar muito Um colega da academia Assistente do professor Premetine Shakespeare Diz que Ougert Foi um Everex Encontrou com o professor Múltiplas vezes Parece que Ougert Pediu para o professor Fazer algumas Pesquisas O professor Ficou tão animado Que ficou louco Começou a guardar Suas anotações Com tanto afinco Que nem o assistente Podia vê-las Onde encontro esse professor? Aqui em Oxenfurt Enfiado dentro da sua casa No terreno da academia Caçadores de magos Protegem a porta Caçadores de magos É prisão domiciliar? Não sei dizer Alguns da faculdade Chamam ele de traidor Dizem que se vendeu Aos caçadores Por um punhado de ouro O assistente Por outro lado Insiste que o professor Quere eles lá Para a proteção Proteção contra o que? Eu não sei O que você acha? Ele certamente É útil para eles Um especialista Em magia negra E no oculto É um tesouro Do conhecimento Se ele realmente Ficou louco Eu não ficaria surpresa Se estivessem usando ele Preciso falar Com esse professor Nós vamos juntos Há guardas redaniando Em toda a academia Duvido que você Vai entrar sozinho Guardas nunca me impediram Você sabe disso Sim Mas eu acho que Eu vou ter que cuidar deles Além disso Podemos encontrar um amigo E entrar facilmente Tá Vamos seguir ela Então até a academia Como estão as coisas Na academia ultimamente? Você fala Desde que Radovide Fechou o lugar? Quero dizer É bem guardada E é só isso Muitos da faculdade Fugiram para o norte Os mais corajosos Ficaram Mas assumiram Disfarce de alfaiates E lavadeiras Por quê? Curiosidade Acadêmicos Parecem ter adotado A tática dos magos São considerados iguais Então O front leste E depois Vai depender do lugar Para o qual eu for enviada Para onde quer que seja Tome cuidado Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe É assim um homem de sorte Pois se eu não tivesse decidido Te operar naquela hora Você ficaria eleijado Para toda a vida Chantajado na cara Se nós devêssemos deixar ela entrar Ela é uma moça decente Não vai roubar nada Tudo bem Mas sozinha O bruxo chamaria Muita atenção Prefiro não ouvir Merda do capitão Por culpa dele É assim que vamos fazer Eu vou entrar Aí te ajudo A se esgueirar por trás Como? Não sei Mas vou pensar Em alguma coisa Normalmente Não tem muitos guardas Perto da beira do rio Combinado Muito bem Me deixe entrar Tá certo Entrei na academia E aqui dá pra mim entrar? Tá trancado? Tá Deixa eu ver Onde que é o Paranauê Tá É logo a esquerda Então eu posso Ui Claro que eu não posso Subir aqui Cara Tem alguma coisa aqui Afogador 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 Mortal O cara Vou acertar Nos dois Nos dois Toma essa Tem uns pacote Aqui Uns negócio Será que tem algum item bom Aqui? Não É pedir muito Deixa eu tomar mais uma aguinha Aqui Usar mais uma Algum tempo Depois Pegue a corda Puta Olha a madeira Tudo Fugida É É É É É Uma longa história. Mas nós fizemos bem. A casa do professor Shakeslog fica no fim dessa rua. Caçadores de bruxas na porta. Acho que não vamos conseguir dialogar com eles. Você já foi de grande ajuda, Shani. Obrigado. Não foi nada. Você teria feito o mesmo por mim. Se quiser me ver antes da minha partida, estarei em casa. Empacotar as coisas vai levar um tempo. Entendido. Vejo você mais tarde. Beleza. O problema agora é passar. Os caras... Ô, louco. Como que você me viu, irmão? Então vamos meter porrada em todo mundo. Opa! Opa! Ele matou o cara. Eu vou matar você. Já era. Fica quieto. Não grita, vagabundo. Uma nilha de dimeritio. Tem coisas ali. Boneca de magia negra. Quem não curte? Todo mundo curte uma... Uma boneca de macumba. Ah, mano. Eu tô muito tentado aí. Ali em cima. Eu tô com a impressão de que vai ter alguma coisa boa ali. Ah. Veio manuscrito, pelo menos. Opa! Nossa senhora! Se jogou, velho. Aqui não pulou de cabeça logo para... Eu não vou poder entrar por aqui. Quer ver? Bem trancada. Preciso de outro meio de entrar. O que eu falei? O que eu falei? Eu já vi que tinha escadinha aqui. Vocês se ligaram também, né? Comer um pão doce ali. Vamos falar nisso, hein, mano? Tô com a vontade de comer pão doce também. Faz tempo que eu não como. Ah, peguei uma porcaria de uma massa vagabunda. Deixa eu... Dropar ela. Peixinho seco. Pãozinho mais seco ainda. Coceira nanapa. Jaquetão de cidades não deve ser melhor que o meu. Não é nada melhor que o meu. Vale bosta nenhuma. Foda que eu não sei onde que eu... Tenho que... Ah, eu tenho que ir para lá, ó. Isso, Geraldão. Puta merda. Sensacional, né? Por isso que às vezes eu... Olha lá. Agora foi. Às vezes eu tenho uma vontade... Imensa de me jogar mesmo. Vamos lá. Puta merda. Eu fodi a casa inteira do maluco. Espelho quebrado. Sem sinal de impacto. Não foi um acidente. Quebrado por um som, talvez. Alguém olhou para ele e gritou. A chave menor de Guilham ao boco. Vamos sobre demônios. Bem empoeirado. Logo aqui embaixo, cara, ele não... Spota. Só livro, 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 livro. Estou virando um bibliotecário aqui, né? Eita, o maluco está aqui, ó. O cara está cego. O cara está cego. Que demônio. Que demônio. Fingindo ignorância, hã? Por favor, você sabe. Galter ou Jim? O mal encarnado? Ele não me enviou, mas estou aqui por causa dele. Sou um bruxo. Um... Um mutante? Sim, pode ser. Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial. Essa é a frase. Proteção. Onde eu não posso decidir minha vida, nem respirar sem permissão deles. O que eles querem de você? Você pode não saber. Mas sou um dos maiores especialistas no oculto. Especialistas vivo, digo. Meu mentor era o incrível professor Lionel Pan. E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Hã? Como se tivesse escolha. Eles são ignorantes, mas não são o suficiente para ignorarem o que sei sobre magia, bruxas, feiticeiras e tudo mais. Conhecimento que usam para fins barbáricos. Mais além do meu controle. Vim aqui porque preciso de informação. Acho que só você tem a que procuro. Hum, hum, bruxo. Então acontece que não devo temer. Não sou uma criatura pós-conjunção. O que Og é de Von Everett, queria de você? Amaldiçou o dia que olhei para aquele homem. Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro. Se eu pudesse descobrir quem Gauter Odin é e como se livrar dele. Eu concordei. Tal assunto é minha especialidade e precisava de dinheiro. Me debrucei sobre incontáveis tomos, analisei incidentes obscuros e folclore. Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard, a biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade. Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás, em muitas culturas, sob muitos nomes. Mas sempre como o mal encarnado. Nessa terra, chamamos ele de Gauter Odin. Às vezes, Senhor Espelho ou Homem de Vidro. Ao decifrar rabiscos antigos, eu fiquei cego. Porém, aprendi muitas coisas. Por exemplo, ele brinca com suas vítimas e prospera principalmente através de pactos. Contratos aparentemente inofensivos, que levam as partes à loucura. Ah, vai cair na nossa cabeça a casa. Calma, Gauter Odin não é homem. Ele é o mal. Mal que assume várias formas. Esqueça sobre ele ou morra. Você está vivo. Vivo. Mas ainda vivo com constante medo daquilo que aprendi sobre ele. O que há com as coisas? Essas runas, o que elas significam? Elas me protegem. Aqui, o mal não pode me tocar. Como você sabe? Ele mesmo me disse. Ele me visitou uma vez. Um encontro fascinante. Eu já estava cego, mas ouvi claramente. Ele sorriu para mim. Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele. Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também. Desenhou o círculo e disse que eu estaria seguro nele. Sua forma de me pagar, entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse, estaria tão certo quanto eu no que aconteceria. O Guerd assinou um desses pactos com ele. Dedução brilhante. Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente. Ele deve vir se a família de sua amada fosse aceitá-lo. Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um párea. Pobre. A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso. Não casariam a filha com ninguém. O Guerd desejava fugir. Quanto mais longe, melhor. Mas Iris se recusava a cortar laços com a família. Algo bem previsível. De fato. A sorte deles ficou pior quando uma bruxa mencionou uma solução. Um homem que atenderia qualquer desejo. Seu nome era Sr. Espelho. O resto seguiu naturalmente. Oguerd e Odin, um encontro e uma encruzilhada. Um desejo, um pacto de sangue e um preço a ser pago. Igual o que eu fiz. Oguerd deveria sacrificar um ser amado. Odin se deleita com decisões difíceis. Ele sabia que Oguerd amava duas pessoas nesse mundo. Sua amada e seu irmão, Vlodmir. Oguerd escolheu e logo depois se casou com sua amada, Iris. Sua fortuna restaurada. Oguerd te contou tudo isso? Ele precisou. Como mais eu analisaria seu caso? Isso faz parecer que é uma doença. É pior. Muitas doenças são tratáveis, mas brincar com o mal e remédio pode ser mais difícil de achar. Então, Oguerd matou o próprio irmão? Não, não, não. Deduza, bruxo. Odin age direta ou indiretamente? Hã? Oguerd meramente assinou a carta de sangue. No dia seguinte, o irmão morreu. Por que Oguerd quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria. Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo. Seus sentimentos por sua esposa, pela qual sacrificou o irmão, secaram. Ele perdeu tudo o que amava. Ele queria algo assim? Não. Odin te dá o que deseja, não o que quer. Todos que assinam o pacto aprendem a diferença e morrem por isso. Todos? Não há como se livrar dele. Matar ele quer dizer matar o mal? Hã? Não. Mas os anais falam de um homem que desfez o seu pacto derrotando Odin em seu próprio jogo. Quer dizer? Odin usa contraços, palavras, duelos de astúcia. Desafie ele para um duelo. Ele vai aceitar e pode ser derrotado. Mas lembre-se, há apenas uma aposta. A única coisa que ele realmente deseja. Almas humanas. Mãe. Odin marcou o meu rosto. Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos. Estranho. A menos que... Que desapareça assim que o pacto se cumprir. Se eu desafiá-lo e terminar com o pacto desta forma, ele vai desaparecer? Hum, isso eu não sei. O único homem que obteve sucesso não tinha marca. Não, o Odin deve ter se ligado nisso, né? Como o primeiro cara já se livrou, ele já deve ter criado essa marca aí como uma forma de prevenção. Obrigado, me ajudou muito. Bom, muito bom. Ah, se sentir útil depois de tantos anos trancado, vivendo com medo. Ora, é um prazer. Vixi... Vixi... Ainda não tem nada útil aqui. Vamos ler o diário dele. Ah, muito interessante. Tá, certo. Tem como se ir com o Ogier no templo de... Lilvani. Deve ser longe, Bahagarai. Mais ou menos. Dá pra gente fazer uma viagem pra Toderas. Beleza. Dá pra sair por aqui? Não. Acho que eu tenho que sair. Sei lá por onde. Pra cá, será? Tô perdido ainda do... Do lugar aqui. Esqueci dessa torre aqui. Putz, será que vai dar? Vamos correr. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar um save. Esse jogo, qualquer coisinha, você já morre, véi. Beleza, deu certo. Ah... A Shani falou que eu podia... Oh, caralho. Eu podia encontrar com ela na casa dela antes dela ir embora, né? Deixa eu ver se dá pra ir lá. Só não sei aonde que ela mora, né? Putz, agora eu não lembro onde que é a casinha dela. Acho que era por aqui, né? Eu vou lá. Vamos ver se eu consigo achar aonde é que ela mora. Ela falou que eu podia ir lá antes dela partir, né? Então, vamos ver. Acertei a casa dela aqui, ó. Vamos ver se ela ainda tá aqui. Tá aqui! Oi! Sim, Geralt. Sim. É. Finalmente. Tempo pra conversar. Me conte por onde andou e o que fez desde que saiu de Vizima. Depois que nossos caminhos divergiram? Hum. Bem, a paz durou pouco, mas usei ela bem. Voltei a Oxford e completei meu doutorado. Então, acho que passei um tempo em cada hospital de campo ao norte do Iaruga. Nunca consegui ficar parado. Não sou um bruxo. Provavelmente não vou viver 150 anos. Meu tempo é bem mais curto. Então, tento usar bem ele. Sempre soube o que você queria. Verdade. Nada mudou nesse sentido. O casamento de Yohan foi adorado, tá. Devo dizer, o casamento foi uma ótima ideia. Raramente tem uma chance de descansar e fugir de tudo. Foi bom fazer isso? Sou uma médica. Costumo saber o que faço quando prescrevo alguma coisa. Espero que Flodmir não tenha sido irritante. Um fantasma peculiar. Sim, mas achei ele... Agradável. Aposto que ele era bem agitado quando vivo. Disse que precisava pensar sobre as coisas. Pensou? Sim. Decidi que você é muito doce. Mas... Mas é melhor mantermos as coisas como estavam antes? Aham. Você sempre viaja e eles provavelmente vão me mandar pra longe logo. Ah. Além disso, tentamos uma vez. E você sabe como acabou. Tem razão. Mas... Promete dividir uma garrafa de vinho comigo de vez em quando? Claro. Já sei. Vou manter uma sempre pronta. Tá certo. Grit é muito chato pra fazer, então... Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay. De The Witcher 3 Wild Hunt. DLC Hearts of Stone. A gente se vê no próximo vídeo. Se lhes se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.